E aí galerinha do canal Android Tudo bom pessoal? Firewap O nome desse nosso personagem Cara, um jogo de corrida aqui, mano Muito foda Mais de 300 mega Só o jogo Sim, Justin, estou indo pegar umas gatas Vamos nessa, caramba Cara, não sei falar o nome desse cara Mas vamos aí tentar Então, menos comigo que pensou aqui Vamos lá, vamos lá então Só esperar aqui Corrida E vamos Batalhar Entre aças, né? Porque é um jogo de corrida, não de luta O jogo é bastante pesado pessoal Então, deixa aquele like Se inscreva no canal Olha só o gráfico, cara Que louco Piso no pedal De aceleração para manter O ponteiro na zona verde Para uma largada perfeita Tá Ok Ah, mas é difícil, cara Opa, consegui a segunda marcha Terceira Ó, tô mandando bem no começo Quarta marcha perfeita também Agora é só esperar o carro Para ver se ele consegue Vai para a direita Caramba, tem que ficar de olho também, né? O Zinitro Caramba, eu já tenho ótimos gráficos A gente só não controla O carro Totalmente Mas fora isso É muito foda Legal E amigo, eu saio da cidade por alguns dias Você pode vigiar meu Ford Focus Claro O Fairwap O Justin Car É, não sei Que tal o Nietzsche ou o Danny Pensei que eles lhe ensinaram Todo esse negócio de transportador Eles têm alguns negócios para cuidar agora Vou sair com eles Mais tarde Vamos ver a animação aqui, né, pessoal Do Fairwap Fairwap Sei lá, cara Saiu Aí teve uma ambulância Que eu estou vendo aqui Se machucar Ou sei lá o que Bateu Não sei Vamos Tentar entender aqui Modo de história Progresso no jogo feito nessa versão Pode ser perdido E ser carregado na versão anterior do jogo Deu para entender? Ok Pessoal Eu não vou trazer uma história para o canal Só vou mostrar um pouquinho do game Então, deixe aquele like Se inscreva no canal E bora com tudo aí, pessoal Você está vendo o hospital, né? Ok Até aí tudo bem Peraí, Pichoste E aí, amigo Você parece que está Você parece bem Descobrindo por que sua casa Explodiu Eu devia ter morrido nessa explosão Junto com a minha casa Todo o meu dinheiro E meu carro Tudo o que eu tenho agora É uma enorme conta de hospital Você ainda pode dirigir Mano Olha lá, cara Vai pegar o Ford Focus aqui E bora com tudo Ah Boa largada Gostei da largada Ó, perfeito até agora Tem que ficar de olho No Trânsito aqui Pode vir um carro com tudo Aí fica Foda para a gente A gente não tem micro, né? Só manter aqui a distância, pessoal Cara, o jogo é muito bom, cara Falar para vocês É bom mesmo, cara Bom Você vem E eu Modo de História Leilão Nossa, escrever a história É totalmente errado, cara Mas tudo bem Firewap Bem Pelo menos você se lembra De onde está o pedal Hum Cara, o jogo é bem interessante mesmo Já vou para a próxima missão, né? Então, parece que você precisa de um trabalho Eu posso arranjar alguma coisa para você É só levar este pacote para este ponto em seu mapa Melhor fazer rápido Ok, né? Então, é nóis Vamos lá Zuguendo, amigo 35 35 segundos Ó, caraca, velho Ai, caramba Opa A dança perfeita A dança perfeita Agora é só Controlar o carro Eu vou virar aqui Senão a gente não consegue Pessoal Deixa o like no vídeo Não se esqueça, cara Isso ajuda bastante Se inscreva no canal E Conseguimos, cara Bom, pessoal Eu vou mostrar só isso para vocês Um pouquinho de game só Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like mesmo Apesar do vídeo ser rápido Espero que vocês tenham gostado Firewap Bom trabalho Aqui estou Seu Zó Zú Dinheiro É Deu para entender nada Mas tudo bem Bom, pessoal É isso aí Tamo junto Mostrei o game como é que é Deixa o like Comentário Compartilhe o vídeo Tamo junto É nóis